Olá, como vão? Eu estou andando de bicicleta totalmente perdido pela cidade E é muito massa porque você vê altos pontos da cidade que eu vi, pelo menos altos pontos da cidade que eu não conhecia Aí me perdi, me achei, andei muito, já faz acho que mais de uma hora que eu estou andando pela cidade de bicicleta E é muito legal, se perder, se achar e você encontra uns lugares muito bacanas da cidade E eu estou cansado, tem a bicicleta emprestada do meu amigo porque eu ainda não comprei a minha E é isso, obrigado, eu sou eu E está muito bom, velho, eu estou muito cansado Já estou chegando na universidade, estou indo para casa, porque eu estou com fome pra caramba Tchau 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 Tchau